Olá, tínhamos combinado para o programa técnico irias tocar na armação de clave de Fá, Dó, Sol, Sustenidos, Fá, Sol, Sustenidos. Isso implica, já tínhamos conversado com o que é que isso queria dizer, portanto, que é isso basicamente é a tonalidade de Lá maior e a sua relativa menor, também já falámos sobre como chegar lá, portanto, é uma terceira menor abaixo da maior, Lá maior, Sol, Sustenido, Fá, Sustenido, Fá, Sustenido menor. O que é que vais ter que fazer? Vais ter que fazer em Lá maior, escala em 3 oitavas, arpejo em 3 oitavas, acorde em duas posições. O mesmo aplica-se para Fá Sustenido menor. Só que em Fá Sustenido menor vais ter que fazer a escala menor natural, a menor harmónica, depois sim, arpejo em 3 oitavas e acorde em 3 oitavas. Depois desta parte, obviamente terás que fazer uma sequência de acordes, como tínhamos conversado, usando funções tonais que pretençam a esta armação de clave. Só que tu é que vais escolher se vais escolher a tonalidade maior ou menor, se vais fazer em Lá maior ou se vais fazer em Fá Sustenido menor. Uma sequência de acordes pode ser ilhada, pode ser com acordes rasgados, ou como seja. Escolhes a sequência tu, ou seja, você estouraste primeiro grau, quarto grau, terceiro grau da escala, quinto grau da escala, sétimo grau da escala, quarta outra vez, terceiro, o que seja. São oito acordes, já tínhamos conversado sobre isso duas vezes, não é? Fica ao teu critério. Ok, então, o que é que é importante nas escalas? Quero que tenhas os dedos sempre alinhados com a casa, onde estás a tocar, mesmo que o dedo não esteja a tocar, ou seja, estou aqui a carregar com o dedo 2, não é? O dedo 4 não está a tocar, mas ele está alinhado com a casa, ele não está encolhido, isto não está assim, está aqui. O dedo 1, a mesma coisa, não está aqui, está aqui. E alinhados com, portanto, para a linha da casa, alinhados com a corda, em que está. Estou aqui, estou a tocar na corda 5, os dedos estão todos alinhados com a corda 5. O B corda, passou tudo para a corda 4. É claro? Quero que toques, ainda temos mão direita, que é extremamente importante. É tão importante como fazeres bem as coisas na mão esquerda. As escalas é para trabalhar a coordenação de ambas também. É para trabalhar a técnica de mão esquerda, técnica de mão direita e coordenação de ambas. A junção de ambas mãos. Portanto, o que é que eu quero? O que é que toques apoiado e alternado, indicador e médio. Ou seja, não quero repetições de dedo. Estás a descer, depois... Estou agora a repetir com o médio, não. É alternado. Ok? Como é que eu sugiro estudar isto? Em vez de ir subindo a velocidade gradualmente... Também quero que toques isto com alguma velocidade, não é? Mas, em vez de ir subindo a velocidade gradualmente, convido-te a praticar de uma forma diferente. Ou seja, tu fixas uma velocidade... Vamos supor, no metrónomo que pões, tipo, 47, por exemplo. Vamos supor mais ou menos assim, a velocidade confortável, mas média, não é, digamos. Nem muito rápido, nem muito lento. Só que, em vez de estar sempre a subir... Ou seja, tocas uma vez a escala, não é? Depois sobes a velocidade de um trono... Não. Trabalhas da seguinte forma. Tu podes trabalhar colcheias, depois trecinas, depois três colcheias. Sempre com a mesma velocidade. Ou seja, vai ficar naturalmente mais rápido, porque o ritmo é mais rápido. O ritmo, não a pulsação. Portanto, a colcheia, cabem duas colcheias dentro de um tempo. Tres trecinas, cabem três trecinas dentro de um tempo. Sempre com a colcheias, cabem quatro sempre com a colcheias dentro de um tempo. Vamos experimentar isso. Colcheias, não é? Atenção aqui que eu quero as luas. Agora passamos a tercina. Portanto, ficaram três, ficou mais rápido. Agora, se me colcheia, não é? Claro que isto vai levar trabalho. Eu acelerei esta coisa. Se tu percebes que mesmo assim está muito rápido, podes pôr um pouco mais lento. Imagina-te, o 42, o 45, o 42, faz umas vezes e tal. Primeiro tens que saber as coisas sem trono, não é? Depois é que trabalhamos a questão da velocidade. Sempre atenção com os aspectos técnicos. Depois, podes pôr... Mas eu prefiro, desta vez, queria-te convidar que fizesse assim. Em vez de subir a velocidade. A pulsação, não. Sobes a velocidade, mas porque o ritmo é mais rápido, não é? Ou seja, colcheia, trecina-se em colcheia. Arrapejo. Quais são as notas do arrapejo? Já falamos sobre isto. Portanto, isto é só um lembrete. São por terceiras. Portanto, lá, m, dó, m, mi. Lá, dó, sustenido, mi. Porque o dó, sustenido, por causa da noção, claro, não é dó natural. É dó, sustenido. Lá, dó, sustenido, mi. Lá, dó, mi. Não é? Porque só que estão sem fazer entre as oitavas. Vamos deste lá. Assim, este. Na primeira oitava. Deste para este. Na segunda oitava. Aqui. Na terceira oitava. Depois volta para trás. Portanto, os arpejos, quero que faças com a mão direita sem apoio. Vais usar indicador médio anular. Nas cordas agudas. Polgar nas cordas graves. Ok? Polgar nas cordas graves. Indicador de médio anular nas cordas agudas. 3, 2, 1. Claro, que depois, quando precisasse de repetir, já vamos ver. Portanto, vais fazer assim. Então vais fazer uma meia barra. Por exemplo, vou jogar 4, 1, 2, 1. Aqui, vais usar o dedo 2. Ok? Por isso é que é uma meia barra esquisita. Está assim. Polar, 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 indicador médio anular. E aqui, com o dedo 2, vou subir. Aqui já posso fazer tudo com indicador de médio, por exemplo. Indicador médio. Aqui, atenção. Aqui quando cai, tem que cair depois. Anular, médio. Eu aproveito a corda de solta para subir. Aqui, anular. Colar, médio, indicador, polegar, polegar, polegar. A mesma história. Podes pôr isto com... Mas basta colchegue e intercine. Sem colchegue, fica um pouquinho rápido. Intercine. Se bem que o C fica um pouco rápido demais. Mas, se conseguires, ótimo. Mas não é preciso ser tão rápido. Acordos. Já sabes fazer a corda de Lá maior, obviamente. Pronto. É suposto já saber. Já te ensinei. Já abordamos esse tipo de coisas. Contudo, se não souberes, pronto. Podes copiar pelo vídeo, não é? Depois, fazer em duas posições. Portanto, tu fazes nesta. Podias fazer noutra, mas pronto. Fazes nesta. Fazes, noutro sítio da guitarra. Vou-te sugerir este sítio aqui. Como é que eu sei que isto é Lá maior? Estou-me a guiar pela sexta corda. É um Lá. Já te ensinei a procurar como, não é? Como guiar pelas cordas graves. Neste caso, eu vou usar a fórmula de Mi maior. Tens que saber estes acordos básicos. Estou a deixar o dedo um livro. Preciso subir-me aí numa casa. Vai dar Fá maior. Fá sítio maior. Sol. Fosso sítio. Lá maior. Como é que eu quero? Dois tempos para cada acorde. Fá sítio menor. A mesma história. Só que vamos fazer a começar no Fá sítio. A questão é que aqui depois, vamos fazer as mesmas notas. Fá sítio. Só que eu vou-te sugerir e escolher o dois. E a vez de mudar a posição. Vamos fazer o B2-3. Mas aqui, um. Só que aqui não vamos subir com o 1. Aqui vamos fazer direto. 3-4. Porquê? Porque eu vou só até aqui. Se eu fizesse a outra direção, era demasiadas subidas. Até porque na harmónica depois tinhas de fazer isto. Ficam demasiados dedos. Demasiadas mudanças com o mesmo dedo. Demasiadas mudanças de posição. Eventualmente, quando eu lhe posso fazer isto. Só que depois esteja esta nota. Por isso é que eu sugiro que aqui faz assim. Menor natural, não é? E a menor harmónica? Então, menor harmónica. Sétimo grado da escala. Subiu o sétimo grado da escala. É um E sustenido. Em vez de ser um E natural. É um E sustenido. Igual aqui. E natural não. E sustenido. Subo com o dedo 1. E continuo a minha vida. 3-4. 1-3-4. Aqui, vou saltar direto para o E sustenido. Com o dedo 1. E já uso o 2, obviamente. A nota está ao lado. 4-3-1 outra vez. 4-3-1. 4-3-1. 10-1. 3-2. D3. Atenção. Portanto, depois faz isto tudo, obviamente, com a mesma história. Com o metrônomo. Colcheias, de cima, sem colcheias. Vamos dar natural. Sim. 1-2. Música. Puxa. Música. Depois me aconselho, harmónico, a mesma coisa, blá 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 blá, volta para trás, se torci, aconselho, posso trabalhar desta forma. Obviamente no teste não vais fazer isto tudo, ou não seja, não vais fazer isto assim, pronto, isto é uma maneira de praticar, de subir a velocidade das coisas, não te esqueças a mão direita, ok? E de subir a velocidade. Obviamente, então terás que fazer os acordes em duas posições, portanto já é a mesma história que em Lá Maior, procurar pelas cordas graves, faço o sonido menor, portanto estou a magear pelo acorde de Mi menor, e aqui, estou a fazer aqui, estou a magear pelo Terranho menor, aqui, podes fazer este também, se conseguires fazer aqui, só fica um pouquinho apertado. aqui, estou a magear pela quinta corda, não é? Isto seria o acorde igual ao de Lá Maior. Mas vou sugiro-te, acho que é mais fácil de fazer assim. Dois tempos por acorde igualmente. Em relação ao arpejo, então, a mesma coisa, terceiros, Fá sonido, 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 Fá, e fora, não é? Então, a maneira mais fácil de fazer é, eu normalmente vou pela posição do acorde, ou seja, tenho aqui o acorde em barra, Fá sonido menor, então, deixo o dedo 3 fixo aqui, então, vou usar o 4 para fazer a primeira terceira do arpejo, sem apoio na mão direta, não é? Mas portanto, pular, 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 em médio e malar. Só que eu tenho que ir até aqui, então. Lá, do, fonido, Fá sonido, Fá sonido. Do, fonido, Fá sonido. Angular, tem que cair ali em angular logo. Angular. Médio, calor Resumo, faz a mesma coisa Precioso Pronto, é isto Depois é as sequências de acordos Como tínhamos falado Pegas nos graus da escala E escolhes se queres fazer lá maior ou fazes sonido ou não Depois constroes os acordos nos graus da escala As funções tonais, primeiro grau, terceiro grau, particular da escala, sexto Experimentas e querias algo que seja do teu agrado Bom trabalho